E aí, seja bem-vindo a mais uma produção, hein? Mais um Super Cedezão, então aí, migão! Cedezão do GCF, volume 1 Grupo Capitão da Fé É a galera que é presente, migão! Oi, Iras, Pioí! Capitão da Fé, então aí! Galera noturna! Galera que bota pressão em A020 É o movimento, hein? Ah, quem falou que não ia ser o Cedezão, tá aí, migão! De Quina! E o couro vai comer, viu? Cedezão do GCF, volume 1 Capitão da Fé Mais um personalizado, 153, então tá aí! Começando com o 01 e vai sendo aí o nosso Deus, migão! A nossa proteção aí No meio de todas as lutas aí E dificuldades, hein? Deus protege quem ama Quem cuida De nossas vidas aí E de nossas almas, hein, migão? Aquele que confia em Deus Não precisa ter medo Porque Deus está do nosso lado, então aí Cedezão do GCF aí Grupo Capitão da Fé Segura, galera do Piauí Por aqui o próprio original, hein? Pessoalizando, não sei o que eu sou de Quina, hein, tá? Oh, oh, oh E o 02 É o quibão, hein? É o quibão do GCF, estão aí? O homem do 103 do Bitrem Qualificação tá ali, hein? Representando a capital da fé aí, né, Godin? Grão de Ouro Mandando a Ló, pequena Ana Clara aí Que é fã do DJ, então, hein? Segura, que bom Veio o 03 É o pé de pato, hein? Negócio de F4000, migão Rondo 28, 42, frontal aí No puxo ali do Grão de Ouro, hein? E travesseiro do Presidiano, então, DJ Mandando a Lúcia, os cristalões ali A Lúcia, a Elisabeth, hein? E a Larissa E a Emanuela, aí, vai vendo E a sua cristal, e a Daniela, amigão Segura do pé de pato É mais um selecão personalizado, então, aí GCF Volume 1 Let me fall in love DJ Wagner, o próprio original DJ Wagner, o próprio original Aí, sejam bem-vindos a mais uma produção, hein? Mais um Super Cedezão, então, aí, migão Cedezão do GCF, volume 1 Grupo Capitão da Fé É a galera que é presente, migão Oíris, Pioí Capital da Fé, então, aí Galera noturna Galera que bota pressão em A020 É o movimento, hein? A quem falou que não ia sair o Cedezão, tá aí, migão De Quina E o couro vai comer, viu? Cedezão GCF, volume 1 Capitão da Fé Mais um personalizado, 153, então, tá aí Começando com 01, vai sendo aí o nosso Deus, migão A nossa proteção, aí No meio de todas as lutas, aí E dificuldades, hein? Deus protege quem ama Quem cuida de nossas vidas, aí E de nossas almas, hein, migão? Aquele que confia em Deus Não precisa ter medo Porque Deus está do nosso lado, então, aí Cedezão do GCF, aí Grupo Capital da Fé Segura, galera do P.O.I Por aqui o próprio original, hein? Pessoalizando a nossa visão de Quina, então E o 02 É o que bão, hein? É o que bão do GCF, então, aí O homem do 103 do B-Trem Qualificação está ali, hein? Representando a capital da fé, aí, né? Gó de Grão de Ouro Mandando a Ló, pequena Ana Clara, aí Que é fã do DJ, então, aí Segura, que bão Vem o 03 É o pé de pato, hein? Negócio de F4000, migão Rondo 2842, frontal, aí No posto ali do Grão de Ouro, aí E travesseiro do Presidiano, então, de Mandando alô seus cristalões, ali A Lúcia, a Elizabeth, aí E a Larissa E a Emanuela, aí, vai vendo E a sua cristal, aí, a Daniela, migão Segura do pé de pato É, mais um CDzão personalizado, então, aí GCF, volume 1 DJ Wagner, o próprio original DJ Wagner, o próprio original Aí, seja bem-vinda Mais uma produção Mais um super CDzão, então, aí, migão CDzão do GCF, volume 1 Grupo Capitão da Fé É a galera que é presente, migão Oi, Iris, Pioí Capital da Fé Então, aí, galera noturna Galera que bota pressão em A020 É o movimento, hein? Pra quem falou que não ia ser o Ceresão Tá aí, migão Digna E o couro vai comer, viu? Tchau, tchau E aí